Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí? Beleza? Hoje é sábado, dia 1º de outubro de 2022 Saindo aqui na fazenda Agrobras município de Casa Nova, Bahia Graças a Deus, carregadinho Cheguei aqui ontem à noite E carreguei agora de manhã 10 horas e 10 minutos, é a hora que estamos saindo Recebi a nota Lembrar vocês aí da nossa ação entre amigos Sorteio dia 24 de dezembro Se atingir a meta é o caminhão Se não atingir é todo o valor arrecadado Até o momento 35 mil reais é a premiação Para o ganhador Beleza pessoal? Está de perto O link está na descrição do vídeo Ou chama nós no WhatsApp Desse número que está passando aí Que eu envio o link e você faz a escolha E a compra dos números Apenas 40 reais o ponto E lá está concorrendo à premiação Vamos cuidar Beleza galera? Correria grande, graças a Deus Não deu para fazer vídeo Estou tendo tempo para editar os vídeos Para postar assim rápido Então, se o vídeo chegar aí atrasado O importante é vocês acompanharem a viagem Se inscrever no canal Desta força para a gente atingir A meta de 100 mil inscritos E o mais, graças a Deus Está tudo em paz, tudo tranquilo Só esse vazamento aqui da alavanca Que está me incomodando Tem hora que assim que começa a andar Ele para, ele veda Eu não achei ainda A alavanca eu não passei em Claudinho E Claudinho eu sei que eu acho tudo Lá em Tabuleiro, mas Nós não estamos passando por lá E não está dando tempo não Juntamento, está uma dúvida lá na frente Mas se Deus quiser vai Percorrer tudo em paz Mas não a viagem em paz Graças a Deus Hoje é mais tranquilo Porque eu dormi a noite inteira Cheguei aqui ontem Era 6 horas da noite E Estou bem, banho Dormi e acordei agora de manhã Beleza pessoal Então acompanha nós aí Vamos fazer aí mais uma viagem Mais um resumo Para não ficar o vídeo só num lugar só E vocês vão acompanhando aí Acompanhando Quem não for inscrito se inscreve Que é a Safra 2022 Essa é a quarta viagem E essa aqui Estava assim Estava meio ralo Deu uma viagem por semana Que foi o início E agora é batendo e voltando Jogando cheio Pegando vazio E voltando Em cima do rastro Beleza? Acompanha nós Fica aí Como eu falei Tem hora que a alavanca veda Já vedou Parou o chiado Se aproximando Da BR Tem hora que a alavanca Barça Tá uma turma aí na frete E frete pra cá lá, tá o Arlin Chegando agora Chegando agora Beleza? Vai lá, vai lá Simbora Essa viagem também vai ser mais sossegada Mais tranquila, sem muita correria Porque amanhã é domingo que não tem como coletar Vamos terminar isso pra coletar o vazio Amanhã vai dar fechado Nós só chegamos lá amanhã Então não adianta nós correr pra chegar lá às 6 horas da manhã Nós vamos ficar o dia todo e só vai coletar segunda-feira Eu tava pensando até em ir por casa Agora pra amanhã Voltar amanhã cedo no primeiro horário e seguir viagem Seguir viagem Tardezinha, pra noite Tá chegando em Fortaleza Tira o contêiner, dorme Já pega o outro de manhã cedo Não perde tempo, né? Não fica no parte de posto muito tempo É com enjoada Você ficar no parte do posto Eu tô ali esperando Você nem consegue dormir Por causa do calor Lá direito aí, ó Só plantação de manga Lá direito aí, ó Lá direito aí, ó É isso aí, vamos embora Olha, cuida Já já Petrolina Aqui fica 38 km depois de Petrolina Atravessa a cidade inteira E depois passa por rumo da Bahia, né? Cuida Já vamos aqui Santa Maria da Boa Vista Pernambuco Pernambuco 17 horas e 40 minutos Saímos da fazenda cedo, mas O gerador do contêiner do Tamaturga Deu bater o motor, bicho Começou a fumaçar A fumação na branca Depois ficou preta Fechou o ônibus do motor E acabou Aí tem o técnico Autorizado aí Petrolina Aí a gente vai lá E fez a substituição Do motor O gerador O gerador que queimou Ficou aí O gerador que quebrou E aí botaram o gerador No caminhão dele Geo T холодinho cursou Quietaria Chaturài Pelo Tunft memories 袁 A code D Life Pept D Pró C F moral C Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? A ponta continua aí. Vamos lá. 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 E... A CIDADE NO BRASIL 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 Você vê aqui a qualidade do asfalto Do Pernambuco Você vê a qualidade do asfalto Do Piauí, que é o da outra área que a gente anda E a Federal EPR também Eu sou do tipo que eu sou a favor do trabalho Não sou a favor de bolsa pobre Assim não Sou a favor de uma ajuda Se ele estiver ruim Se ele estiver ruim das pernas Eu sou a favor da muleta Até ele se recuperar Depois que ele se recuperar Caminhar com suas próprias pernas Então eu não sou vivo torcendo por auxílio não Eu vivo torcendo por qualidade dos setores Qualidade de asfalto, saúde, educação Para mim essa é a obrigação Para mim política é a obrigação de dar dinheiro a ninguém E obras de fazer Fazer obras, atrair investidores para o país Que gera emprego E essa quadrilha aí E produz isso, produz aquilo É fraco Tem pequenas empresas Coisinhas mais Indústria do porto da fábrica de cimento Por exemplo, não tem mais Tem pequenas investidores O pessoal corre do estado do Piauí Os impostos é matando Essa ponte aqui Estreita Curvada Ponte aqui é perigosa O carro de frente sente-se espreme Eita aqui vai faltar uma lida em chão Aqui ainda é bom que você mantém o ritmo Mas daqui a pouco começa o estresse É buraco É buraco Tem hora que você se estressa Que dá vontade de tirar por cima Mas você lembra que o caminhão é seu E O caminhão não tem culpa da buraqueira Nem que fosse de empresa Não pode fazer isso Mas é o que eu estou dizendo Às vezes é um estresse Que a gente Se invoca Se o caminhão não sentisse nada Dá pra tirar por cima Só de raio Além de não dar pra tirar por cima Não quebra tudo E não vai resolver Aí quando chega na buraqueira Não tem o que fazer não É baixa a caixa Bota uma terceira ali E aí a noite toda Contando buraco Tem lugar aí que eu vi eles tampando Um buraco Foi com barro A empresa Uma empresa contratada Com rolo Com aqueles equipamentos Tampando buraco Com barro Eu assisti até no vídeo Entrando lá No dia que eu fui pra Barras Barras Piauí Chegando às eleições E O redador Do Piauí Tentando enganar o povo Tampando buraco Com barro Tampando buraco E aí Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Desculpa aí a demora de estar postando vídeo pessoal, aqui a correria está grande. E só consegue editar vídeo quando para, e quando para eu deito aqui na cama e vou tentar descansar um pouco, né? Por causa da correria. Quando sobra um tempinho a gente arredita um vídeo, posta, solta. E agora sim pessoal, no Instagram é direto. Toda hora tem uma foto, tem um vídeo no Instagram atualizado. Porque não precisa de edição, eu estou com o celular na mão, eu gravo aqui e sobe e está pronto. Vídeozinho de um minuto, né? Trinta, segunda, a gente vai, quando é o pessoal informado. Beleza? Não esquece da nossa ação, entra aí na descrição do vídeo, acessa o link, compra o seu número. Aí você dia 24 de dezembro estará concorrendo ou a 35 mil, ou se até lá fingir o valor do caminhão, é o caminhão o prêmio. Vão piva? Vão pivão? Oi, já!